Boa noite queridos, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para prestar culto ao nosso Deus e que nós possamos verdadeiramente adorá-lo e sermos suas fiéis testemunhas hoje e sempre. Eu convido a igreja para que nós abramos a palavra do Senhor no primeiro livro dos reis, no capítulo de número 17. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 17. Nós vamos ler todo o capítulo que diz assim. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, desponte, vai a Sarepta, que pertence a Sidon, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo quanto vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e, vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeloemos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou-o a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse, vê, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vamos curvar as nossas frontes e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, nesse momento em que estamos diante da tua palavra, é com muito temor e tremor que nos colocamos na tua presença, e suplicamos, ó Pai, que o teu espírito tenha ampla liberdade neste lugar, que a tua palavra possa ser pregada por mim com fidelidade, e que ela possa ser entendida na sua plenitude pelos meus irmãos. É a minha oração ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Conta-se que certa vez, um missionário europeu, eu não me recordo exatamente a nacionalidade dele, depois de ter passado muitos anos no campo, salvo engano, na África e em países africanos, ele retornou ao seu país de origem, já mais velho, e chegando nesse país, ele foi recebido com muita alegria e com muita honra pelos seus compatriotas, especialmente por seus irmãos. E foi recebido com muita festa, com muita pompa, com muita honra, e em determinado momento, quando a festa já corria há algum tempo, durante a solenidade, perguntaram para ele, e diziam, olha, qual é a sua sensação? O que você sente nesse momento, depois de ter passado tantos anos servindo a Deus, servindo ao Senhor, distante como missionário, levando a sua palavra, e voltando agora ao seu país, e sendo recebido dessa forma pelos seus irmãos? Jesus, ele disse o seguinte, ele disse, eu me lembro de uma passagem do Evangelho, e o pessoal ficou escutando para ver o que ele ia dizer, e ele disse, olha, num determinado momento, pouco antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele mandou que os seus discípulos buscassem um pequeno jumento, e num determinado momento, antes de entrar na cidade, Jesus montou naquele jumentinho, e à medida em que ele caminhava para aquela cidade, todas as pessoas acenavam, e davam glórias a Deus, e bendiziam a Deus, e faziam muita festa, e aquele jumentinho, ao perceber aquilo, ele sabia exatamente que a festa não era para ele, que a honra não era para ele, e que a honra na verdade era para aquele que estava montado em suas costas, o Senhor Jesus, e é exatamente assim que eu me sinto, é exatamente assim que eu estou me sentindo nesse momento, eu sei que toda essa festa, toda essa pompa, toda essa honra, ela na verdade não é para mim, eu sou um simples missionário, e fui, fiquei tantos anos no campo para anunciar a Cristo Jesus, e eu sei que essa honra não é para mim, mas é para ele, foi assim que ele respondeu a quem perguntou para ele sobre a sua sensação, esse missionário sabia exatamente quem ele era, e quem era o Deus em quem ele cria, ele testemunhou isso durante vários anos no campo em que ele passou como missionário, e voltou a testemunhar depois de retornar ao seu país de origem, para aqueles que estavam ali diante dele, ele testemunhou a respeito do Senhor, e do Senhor Jesus, e o meu propósito nessa noite com os irmãos, é tentar mostrar a Elias como uma testemunha fiel do Senhor, e quais as implicações que isso tem para nós nos dias de hoje, a primeira pergunta que a gente pode fazer, é na verdade se perguntar, quem era Elias? Que afinal Elias surge no livro dos reis, ou no primeiro livro dos reis, meio que como Melquisedeque, surge lá no livro dos Gênesis, aparentemente sem uma origem, e do nada a palavra entra no capítulo 17, no verso primeiro, dizendo, então Elias o tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe, simplesmente assim, não existe nenhuma menção ao profeta Elias, em passagens anteriores a essa, o nome de Elias significava, meu Deus é o Senhor, e não a outro, e conquanto não haja menção ao profeta Elias, nas passagens anteriores a essa, várias outras passagens, mencionam esse profeta, e o próprio Senhor Jesus, fala a respeito de Elias, no Novo Testamento, e a gente vai depois, ver exatamente o que Jesus falou, a respeito de Elias, mas Elias surge, já imediatamente confrontando o rei de Israel, o rei Acabe, e o contexto histórico daquela época, o contexto literário também é importante, para que a gente possa entender, na plenitude, essa passagem, o livro dos reis, ele trata da história, e do final da monarquia em Israel, dos últimos dias de Davi, até o exílio na Babilônia, e a gente sabe que a história do reinado em Israel, começa lá em Saúl, depois de Saúl vem Davi, depois de Davi Salomão, depois de Salomão Roboão, quando o reino então é dividido, e Israel e Judá, sendo dois reinos separados, vão tendo uma sucessão de reis, alguns tementes a Deus, a maioria não, e é interessante, que quando o texto fala sobre Acabe, no capítulo 16, no verso 28, um pouquinho antes dessa passagem, que a gente leu, diz que o rei anterior, Honri, descansou com seus pais, e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar, Acabe era o rei, na época do profeta Elias, e é interessante, que no verso de número 30, do capítulo 16, o texto diz que, Elias fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, e a gente vai lendo a passagem, a história, ou o livro dos reis, e volta e meia, a gente é confrontado com um determinado rei, que fez o que era mal, mais do que o anterior, e a gente tem a impressão, de que a maldade vai crescendo, e a iniquidade vai crescendo, e os reis vão se tornando cada vez piores, isso é só na época de Israel, hoje em dia não é assim, a gente sabe bem disso, e, esse rei, Acabe, além de fazer tudo aquilo, que era mal, perante o Senhor, ele fez outras coisas, ainda bastante, vamos dizer assim, discordantes, daquilo que Deus determinava, ele casou-se com Jezabel, como diz aí no verso 30, serviu e adorou a Baal, que era o Deus dos cananeus, e dos fenícios, e que representava a vida, e a fertilidade da terra, Baal era conhecido como, o Deus da tempestade, não apenas isso, Acabe, edificou um altar a Baal, edificou esse altar a Baal, e o adorava, e, o contexto nessa época, era de uma extrema, devassidão moral, e espiritual, e quando fala de devassidão moral, e espiritual, eu me lembro, em 2004, coincidiu que eu e minha família, tiramos férias, e na casa em que nós ficamos, de férias, não tinha sequer televisão, e nós ficamos 15 dias, isolados do mundo, ficamos sem saber, de nada do que estava acontecendo, a gente ligava a televisão, para assistir filme, ligava um DVD, e assistia, mas noticiário, essas coisas, a gente não acompanhou, de jeito nenhum, e quando nós voltamos, de viagem, é que nós ficamos sabendo, da notícia, do tsunami, que ocorreu, no oceano Índico, e, do caos, que foi esse tsunami, que só na Tailândia, havia mais ou menos, na Tailândia, na verdade, houve muitas mortes, mas é interessante, a gente se perguntar, por que será que Deus, permitiu, que tanta tragédia, acontecesse, naquela região, por que Deus, permitiu, que um tsunami, levasse, e seifasse, a vida de tantas pessoas, e eu fui dar uma pesquisada, na internet, e no noticiário, de 7 de janeiro, de 2005, aproximadamente, aí, umas duas semanas, depois, do ocorrido, havia a notícia, de que só na Tailândia, havia entre 800 mil, a 2 milhões, de homens, e mulheres, e provavelmente, crianças, que se prostituíam, que vendiam, os seus corpos, naquela região, isso dá, mais ou menos, em números populacionais, da época, cerca de 2 a 3%, da população, envolvida, diretamente, com prostituição, e a prostituição, como disse, essa notícia, que eu li, ela era fundamental, para a economia local, sem essa prostituição, não corria dinheiro, e as pessoas, não podiam comprar, e nem vender, era assim, que funcionava, na época, e a gente, às vezes, pode entender, por que Deus, permitiu, que uma tragédia, tão grande, acontecesse, naquela região, o que eu quero dizer, queridos, é que Deus, está no controle, de tudo, cumpre, a sua palavra, e executa, o seu juízo, conforme, a sua soberania, conforme, a sua vontade, só um pequeno parênteses, no verso, de número 34, do capítulo 16, o versículo, imediatamente, ao que nós, nós lemos, diz assim, em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou, os fundamentos, morreu-lhe, Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs as portas, morreu, Segube, seu último filho, segundo a palavra do Senhor, que lhe falara, por intermédio, de Josué, filho de Num, nós vimos, nos estudos, de Josué, com o pastor Nicodemos, alguns dias atrás, a promessa, de Deus, que aquele, que reedificasse a Jericó, teria, os seus filhos mortos, o primeiro, e o último, e aqui, está exatamente, o cumprimento, da palavra, do Senhor, Deus cumpre, a sua promessa, Deus cumpre, a sua palavra, Deus cumpre, os seus estatutos, e os seus juízos, é nesse contexto, que está inserido, o profeta Elias, e eu quero analisar, com os irmãos, alguns aspectos, da sua vida, e ver quais são, as implicações, disso para nós, o primeiro, aspecto, que eu gostaria, de ver com os irmãos, é Elias, como um proclamador, da palavra do Senhor, verso de número 1, e verso de número 14, mostram, exatamente isso, verso de número 1, diz, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo, quanto, vive o Senhor, Deus, de Israel, Elias estava ali, para proclamar, diante do rei Acabe, uma grande verdade, uma verdade, do Senhor, ele estava ali, para proclamar, a palavra, do Senhor, as suas ações, eram precedidas, por sua palavra, fiel ao Senhor, era assim, que era a vida, de Elias, ele agia, dessa forma, verso 14, diz exatamente, a mesma coisa, diz assim, Elias falando, com aquela viúva, porque assim, diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela, não secará, e o azeite da tua botija, não faltará, até o dia, em que o Senhor, fizer chover sobre a terra, e assim se deu, segundo a palavra de Elias, porque Deus disse, que faria sim, Elias, na verdade, era um proclamador, da palavra, e ele era, fiel, na sua, proclamação, diferentemente, de um, certo casal, que a gente, ouviu a história deles, uma vez, eles estavam, num parque, e, nesse parque, eles, compraram comida, antes, iam fazer um piquenique, né, e quando, o rapaz abriu, a caixa, que deveria ter a comida, tinha um, um monte de nota de dólares, lá dentro, e, quando ele abriu, ele se assustou, e disse, opa, isso aqui não é meu, né, e correu para a loja, para devolver, e, quando chegou na loja, o dono, já, atordoado, porque, ele estava preocupado, com o dinheiro, que havia sido perdido, ele disse, nossa, que bom que você veio devolver, isso precisa ser noticiado, isso precisa ser dito, para as outras pessoas, a sua honestidade, precisa ser mostrada, para os outros, isso não é comum, hoje em dia, e ele, não, eu não quero, mas, por favor, eu faço questão, eu gostaria muito, de chamar a imprensa, de chamar os meus clientes, aqui, e, e mostrar, que você e sua namorada, estavam, é, no parque, de repente, trouxeram para mim, me devolveram o meu dinheiro, falou, não precisa, mas, por que você não quer? falou, porque na verdade, eu sou casado, e essa moça que está comigo, não é a minha esposa, muito honesto, muito honesto, por um lado, honesto com o dono da loja, mas, desonesto, com a sua própria esposa, essa incoerência, que muitas vezes, as pessoas vivem, não é, e, Elias não era assim, segundo aspecto interessante, da vida de Elias, é que ele era também, confrontador, do pecado, Baal, era o Deus, da fertilidade, e ao predizer, a seca, ao rei Acabe, ele diz, olha, esse Deus, com D minúsculo, a quem você serve, não é o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel, e esse Deus da tempestade, esse Deus da fertilidade, que você diz, que traz, fartura de pão, que você diz, que traz fertilidade, para a terra, para produzir alimentos, ele não é nada, o Deus de Israel, está dizendo, que vai haver seca, por muito tempo, e vai haver fome, e vai haver dificuldade, nessa terra, porque, o Deus de Israel, é o único, Deus verdadeiro, ele confrontou, o Acabe, como a gente costuma dizer, aqui em Goiás, na lata, ele disse, exatamente, o que iria acontecer, ele confrontou, o Acabe, e disse, olha, esse Deus, Baal, não é Deus, o único Deus verdadeiro, é o Deus de Israel, e eu estou dizendo, porque ele me mandou dizer, que não vai chover, sobre a terra, e aí, a gente vai ver depois, na sequência da passagem, quando, Elias, convoca os seus profetas, e manda chamar os profetas de Baal, o que que acontece, se você, não conhece essa história, depois dá uma ledinha, no capítulo 18, e veja exatamente, o que acontece, nesse período, mas Elias, além de ser, proclamador da palavra, e confrontador do pecado, ele era, dependente do Senhor, e da sua, palavra, o verso 3, e o verso de número 9, diz, exatamente isso, verso 3 diz, retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto, a torrente de Querite, fronteira do Jordão, verso 9 diz, dispõe-te, e vai a Sarepta, que pertence a Sidon, e demora-te ali, onde ordenei, a uma mulher viúva, que te dê comida, o que que Elias fez, diz, senhor, não tem condição, eu não posso ir, senhor, olha, quem sabe, não é outra coisa, quem sabe o senhor, não tem uma outra ideia diferente, não, Elias, simplesmente, obedeceu, conforme Deus disse, para ele fazer, ele fez, e a gente percebe, que Deus, sustentou a Elias, de maneira, sobrenatural, Deus nos sustenta, naturalmente, ou ordinariamente, por meio do nosso, nosso trabalho, por meio do nosso salário, que nós recebemos, no fim do mês, que nos permite, manter a nós mesmos, e a nossa família, mas ele também, pode nos sustentar, extraordinariamente, ou sobrenaturalmente, quantas histórias, a gente vê, de pessoas, que foram visitar, outros irmãos, em dificuldade, e que deixam, uma determinada oferta, para aquele irmão, e aquele irmão diz, olha, esse dinheiro, que você deixou aqui, para mim, era exatamente, o que eu estava precisando, para comprar, minha comida de amanhã, esse dinheiro, que você deixou aqui, é exatamente, o que eu precisava, para comprar o remédio, para o meu filho, que está doente, ah queridos, Deus nos sustenta, naturalmente sim, mas ele nos sustenta, também de maneira, sobrenatural, e ele fez isso, na vida de Elias, verso 3, e verso 9, ilustram, ilustram, exatamente isso, os corvos, traziam comida, para Elias, e ele bebia, da torrente, e depois, que ele se encontrou, com a viúva, o azeite, e a farinha, da botija dela, não acabaram, até o dia, em que Deus, fez chover, sobre a terra, de novo, quarto aspecto, da vida de Elias, Elias foi, obediente, ao Senhor, ainda que, o contexto cultural, indicasse outra coisa, ainda que isso, parecesse, loucura, primeiro, exemplo, que nós temos disso, é quando Elias, chega diante de Acabe, e diz, o seu Deus, não é o Deus verdadeiro, Baal, não é Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro, é o Deus, de Israel, ele estava, se arriscando, a ser morto, por Acabe, ali naquele momento, e ele não se importou, com isso, Deus disse para ele lá, e confrontar o rei, ele foi, e confrontou, o rei, aquele rei, estava, governando, de maneira, iníqua, de maneira, que desonrava, ao Deus de Israel, e Elias foi lá, e disse isso, para Acabe, segundo, aspecto, em que Elias, foi obediente ao Senhor, ainda que isso, parecesse, meio que uma loucura, ele diz que, ele deveria se encontrar, com uma viúva, na entrada da cidade de Sarepta, e ser sustentado por ela, ora, no contexto daquela época, as viúvas, é que eram sustentadas, e na verdade, Deus diz, olha, você vai ser sustentado, por essa viúva, o contexto, era outro, aquilo parecia, uma loucura, para aquela época, mas Elias, não titubeou, Elias, simplesmente, obedeceu, e fez, segundo, a palavra, do Senhor, quinto, e último, aspecto, da vida de Elias, talvez, o mais importante, deles, Elias, foi, um proclamador, do Evangelho, do Senhor, ora, Alexandre, Evangelho, no Velho Testamento, Evangelho foi no Novo Testamento, quando Jesus veio, não, o Evangelho sim, apontando para quem, apontando para o Messias, que iria vir, como é que a gente pode, perceber isso, na vida de Elias, na narrativa, do capítulo 17, que a gente, acabou de ver, primeiro, não permitindo, que a farinha, e o azeite, daquela, viúva, se acabassem, a gente vê, Elias, dizendo, no verso 14, porque assim, diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha, da tua panela, não se acabará, e o azeite, da tua botija, não faltará, até o dia, em que o Senhor, fizer chover, sobre a terra, lembra de alguém, que fez isso, um pouquinho, mais para frente, no Velho Testamento, alguém, que multiplicou, um determinado, tipo de, alimento, quando tinha, uma multidão, para alimentar, lembram-se, quem foi, abra sua Bíblia, comigo, Mateus, capítulo 6, verso, acho que a minha referência aqui, está errada, só um minutinho, aqui, na verdade, não é Mateus 6, é Mateus 14, versos 13, a 21, quando Jesus, faz, a multiplicação, dos pães, e dos peixes, quando tinha, uma multidão, para ser alimentada, e a partir, de cinco pães, e dois peixes, Jesus alimenta, uma multidão, inteira, e ainda, sobrou, muitos cestos, cheios, daquele, determinado, milagre, queridos, por causa, por causa de Cristo, nós temos, o nosso sustento físico, e o pão de cada dia, e Elias, mostrou exatamente isso, para aquela viúva, ele mostrou, que Deus, era o responsável, pelo sustento físico, não importava o contexto, não importava a dificuldade, não importava a seca, que estava assolando, aquela região, naquele momento, Deus, sustentou, a Elias, e sustentou, aquela viúva, de maneira, sobrenatural, queridos, não importa, a crise financeira, que se abate, no nosso país, não importa, se o nosso governo, é corrupto, não importa, se as contas, do nosso governo, fecha, não importa, se a crise, bate a porta, com quanto, nós passemos, sim, por algumas dificuldades, o nosso sustento, não vai faltar, Deus é fiel, para nos sustentar, e aquilo, que é nosso, aquilo, que é necessário, para o nosso, subsistência, Deus vai prover, para o seu povo, como proveu, naquele tempo, segundo, aspecto, de Elias, como proclamador, do evangelho, como aquele, que aponta, para o Messias, é, fazendo, a viúva, reconhecer-se, como uma, pecadora, no verso, ou no capítulo 17, deixa eu só, voltar aqui, capítulo, capítulo, de número, dezessete, verso, de número, dezoito, então, a viúva, disse, a Elias, que fez, que fiz eu, ó homem de Deus, vieste a mim, para trazeres a memória, a minha iniquidade, e matares, o meu filho, o que, que essa viúva, está dizendo para Elias, olha, eu sei quem é o seu Deus, ela já tinha dito isso, anteriormente, eu sei quem é o teu Deus, e na verdade, porque que você veio aqui, para trazer a minha memória, o meu pecado, a minha iniquidade, e matar o meu filho, queridos, aquela senhora, aquela viúva, tomou plena consciência, de que ela era uma pecadora, e que o pecado, traz a morte, nós precisamos, ter esse tipo, de consciência, o pecado, que habita em nós, traz, sobre nós, condenação, não, não for a graça de Deus, se não for a graça de Deus, sobre a nossa vida, nós estamos fadados, a passar a eternidade, no inferno, o nosso pecado, promove, separação, entre nós e Deus, essa é a morte, verdadeira, a segunda morte, que faz com que nós, fiquemos, eternamente, distantes, do nosso Deus, sem Cristo, nós estamos mortos, e passaremos a eternidade, em sofrimento, sofrimento, terceiro aspecto de Elias, como proclamador do Evangelho, como aquele que aponta, para o Messias, que um dia, iria vir, quando Elias faz, ressurgir, o filho, da viúva, ora, a partir do verso 20, Elias, exclama ao Senhor, e diz, Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho, estendendo-se, três vezes, sobre o menino, clamou o Senhor, e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te, que faças a alma, deste menino, tornar a entrar nele, o Senhor, o Senhor atendeu, a voz de Elias, e a alma do menino, tornou a entrar nele, e reviveu, vocês conhecem alguém, que fez isso? No novo testamento? Quando Cristo Jesus, veio, lá em Lucas, capítulo 8, e eu espero, que a minha referência, aqui não esteja errada, Lucas, capítulo 8, verso 54, e a 56, quando, Jesus ressuscita, a filha de Jairo, e diz assim, entretanto, ele, Jesus, tomando a menina, pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te, voltou-lhe o espírito, e ela, imediatamente, se levantou, e ele mandou, que lhe dessem de comer, seus pais, ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu, que a ninguém, contassem, o que havia, acontecido, queridos, a boa notícia, é que, conquanto o pecado, traga morte, conquanto o pecado, traga separação, entre nós e Deus, e separação eterna, conquanto o pecado, traga sofrimento, eterno, para aqueles que, não creem em Deus, por outro lado, se você crer, se você acreditar, se você tiver fé, em Cristo Jesus, ainda que você morra, como diz a palavra do Senhor, você vai viver, e vai viver eternamente, e vai viver, eternamente, ao lado, do Senhor, da mesma forma, que, Elias, fez a alma do menino, entrar nele, Jesus, fez a alma, daquela menina, voltar a entrar nela, ele é o Senhor, da vida, e da morte, e ele tem poder, para nos dar, a eternidade, com o Senhor, algumas, conclusões importantes, que nós podemos tirar, dessa, mensagem, ou dessa passagem, em, 1ª Reis, capítulo, de número 17, esse texto, na verdade, mostra Elias, como uma, testemunha, fiel, do Senhor, em meio a um, uma conjuntura, e um contexto, de extrema, iniquidade, Elias, era considerado, o maior profeta, do Antigo Testamento, e, ele é meio, que um tipo, de um outro profeta, que viria, no Novo Testamento, para apontar o Messias, João Batista, né, e, se a gente, for olhar a vida deles, eles tem algumas, coisas em comum, ambos, sofreram, oposição, de mulheres, Elias, sofreu, oposição, de Jezabel, a mulher de Acabe, ao ponto, dela querer mandar, matá-lo, da mesma forma, como João Batista, sofreu, oposição, de Herodias, e ao ponto, dela, pedir, por meio, da sua filha, a cabeça, de João Batista, numa bandeja, e ter sido, atendida, pelo rei, João Batista, foi morto, decapitado, por causa, de Herodias, porque ele, confrontava o pecado, daquela época, eles, confrontaram o pecado, chamando, a todos, ao arrependimento, especialmente, no caso de Elias, fazendo isso, com o rei Acabe, ele, apesar de ser, um rei mau, foi levado ao trono, pelo Senhor, queridos, não se esqueçam disso, como disse, o pastor Milton, muito bem, no sermão, de hoje pela manhã, toda autoridade, é instituída por Deus, Romanos capítulo 13, nos mostra exatamente isso, Daniel, capítulo 2, livro do profeta Daniel, no capítulo 2, versos 20 e 22, nos dizem o seguinte, disse Daniel, seja bendito, o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele, é a sabedoria, e o poder, é ele quem muda, o tempo e as estações, remove reis, e estabelece reis, ele dá sabedoria, aos sábios, e entendimento, aos inteligentes, ele revela, o profundo, e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele, mora, a luz, deixa eu dizer uma coisa, para você, quem governa, o nosso país, não é o PT, não é o PMDB, não é o PSDB, não é o DEM, não é nenhum partido político, que está no nosso país hoje, quem governa, o nosso país, é Deus, e se está acontecendo, esse monte de coisas, que está acontecendo aqui, é porque, Deus está, permitindo, que aconteça, ele é o Senhor, desse país, assim como ele, é o Senhor, do universo, dele, é a sabedoria, e o poder, isso para nós, traz um conforto, e um consolo, muito grande, não importa a crise, que a gente enfrenta, ou que ainda vai enfrentar, a gente sabe, que na verdade, nós não estamos, nas mãos dos nossos governantes, nós estamos, na mão do Senhor, e ele há de cuidar de nós, e há de cuidar do seu povo, outra semelhança, que existia, entre Elias, e João Batista, é que eles se vestiam, de maneira, muito semelhante, o texto diz, que eles se vestiam, de pé, de pelo de camelo, e cinto, de couro, além disso, o próprio Jesus, falou a respeito, de Elias, afirmando que João Batista, o profeta do novo testamento, ministrava, no espírito de Elias, Mateus capítulo 11, verso 14, Mateus 17, de 9 a 13, fazem exatamente, essa referência, o próprio Senhor Jesus, dizendo, que João Batista, ministrava, no espírito, de Elias, ora, a conclusão então, é óbvia, Elias, no antigo testamento, era um profeta, que apontava, para o Messias, que um dia, viria, para redimir o povo, dos seus pecados, e o outro, que era João Batista, apontava, para o Messias, que já estava entre eles, que já havia nascido, e que estava, entre o povo, isso para nós, tem algumas, implicações, bastante práticas, e eu gostaria, de finalizar, fazendo algumas aplicações, primeira, eu gostaria, de falar com você, que, ainda não creu, em Jesus, como Senhor e Salvador, da sua vida, para você, que ainda não é crente, escute uma coisa, a viúva, já ouvia, já havia ouvido, falar de Elias, ela reconheceu, isso no texto, ela reconheceu, o seu pecado, e que o pecado dela, trazia a morte, afinal de contas, o seu filho morreu, ela creu, em Elias, como o homem de Deus, e na sua palavra, como sendo verdade, e da mesma forma, queridos, se você, ainda não creu, você, precisa crer, que é pecador, e você, precisa crer, que o seu pecado, traz a morte, sobre a sua vida, não a morte física, a primeira morte, essa sim, também, mas não, não apenas essa, mas a segunda morte, a separação, eterna de Deus, quando, aqueles, que não creem em Deus, estão, destinados, a passar a eternidade, em sofrimento, distantes, de Deus, você, precisa crer, mais do que isso, que, a palavra de Deus, é o verdadeiro evangelho, e que somente, esse evangelho, é capaz, de salvá-lo, creia, em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador, da sua vida, e você, há de passar, a eternidade, com Deus, você, não vai experimentar, a segunda morte, morte, você, vai morar, no céu, com Jesus, essa, é a primeira, aplicação, se você, já é crente, se você, crê em Jesus, como Senhor, e Salvador, saiba do seguinte, da mesma forma, como Elias, foi sustentado, fisicamente, por Deus, Deus, nos sustenta, fisicamente, Ele, nos dá, o pão, de cada dia, natural, ou, sobrenaturalmente, se precisar, se você, está passando, por, enfermidades, dificuldades, financeiras, falta de emprego, queridos, Deus, é poderoso, o bastante, para reverter, essa situação, Ele, sustentou, a Elias, num período, de grande seca, e há de sustentar, a cada um, de nós, nesses momentos, de crise, porque passa, o nosso, país, pensa, numa coisa, se Ele, é capaz, de ressurgir, alguém, dos mortos, o que é um emprego, o que é uma cura, para uma enfermidade, não é nada, Ele, pode fazer isso, sim, se for do propósito, dele, da vontade, dele, segunda, aplicação, Deus, é aquele, que nos sustenta, espiritualmente, por meio, de Cristo Jesus, Ele, é a garantia, da nossa eternidade, com Deus, Romanos, capítulo 8, versos 31, a 39, Ele, é o penhor, da nossa herança, Ele, venceu a morte, ressuscitou, e nos dá a vida eterna, com Ele, não apenas para nós, mas para todos, os nossos queridos, que creram, e estão nesse momento, reinando com o Senhor, queridos, todos nós, temos aqui, familiares, amigos, parentes, bem próximos, que já se foram, que faleceram, e esses seus queridos, que foram, se foram com o Senhor, estão nesse momento, reinando com o Senhor, isso para nós, é motivo de alegria, de regozijo, de glória, de honra, e de louvor, ao nosso Deus, mas por fim, e mais, importante, eu disse que, Elias, apontava para o Messias, que iria vir, João Batista, apontava para o Messias, que estava entre o povo de Deus, naquela época, e nós, com a nossa vida, devemos, testemunhar, e apontar, para o Messias, que já veio, e que um dia, há de julgar, vivos e mortos, Apocalipse, capítulo 11, verso, 3 e 4, Apocalipse 11, versos 3 e 4, diz o seguinte, darei as minhas, duas testemunhas, que profetizem, por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de pano de saco, são estas as duas oliveiras, e os dois candeeiros, que se acham em pé, diante do Senhor, da terra, queridos, a linguagem do livro de Apocalipse, ela é em sua grande parte, uma linguagem simbólica, e essas duas testemunhas, aqui não são duas testemunhas literais, são duas testemunhas simbólicas, elas representam, o povo de Deus, a igreja invisível do Senhor, ela é uma linguagem tirada, lá do profeta Zacarias, capítulo 4, essas duas testemunhas, queridos, somos nós, a igreja do Senhor, nós é quem devemos testemunhar do Senhor, cuidado com aquilo que você diz, com aquilo que você faz, com aquilo que você posta, nas suas redes sociais, Deus foi muito gracioso, comigo e com você, que crê no Senhor Jesus, ao lhe dar a salvação, e nos dar a santificação, dia a dia, sem ela, como diz Hebreus 12, 14, nós não poderemos ver ao Senhor, e a impressão que dá, é que quando a gente olha para esse texto, a gente pensa, puxa vida, então na verdade, são as minhas obras, que me permitem ver o Senhor, não, não é nada disso, a salvação é pela graça, a santificação é pela graça, e a glorificação também, é pela graça do Senhor, e o que o texto quer dizer com isso, queridos, é que, a santificação, ela pressupõe, anteriormente, uma salvação, e uma salvação, implica, necessariamente, numa santificação, ao ponto de a escritura dizer, que nós devemos duvidar, daqueles que dizem que creem, e não vivem, de acordo, com aquilo, que pregam, nós precisamos, viver, de acordo, com o nosso chamado, dependendo sim, claro, da graça, de Deus, para vivermos, para agradá-lo, e para sermos, suas fiéis, testemunhas, assim como aquela viúva, do texto, que nós, acabamos de ler, quando, no último verso, no verso 24, ela diz a Elias, então a mulher, disse a Elias, nisso conheço agora, que tu és homem de Deus, e que a palavra, na tua boca, é verdade, que nós possamos, sempre sermos, achados fiéis, que a palavra do Senhor, na nossa boca, seja sempre, verdade, que nós possamos, ser sempre, testemunhas, fiéis do Senhor, como aquele, missionário, que eu citei, no início da mensagem, que ao voltar, para o seu país, de origem, reconheceu, que toda aquela honra, toda aquela pompa, não era para ele, mas, para o Senhor, da vida dele, que era o Senhor Jesus, que Deus assim, nos abençoe, e que, aplique no nosso coração, essas verdades, da sua palavra, Deus nos abençoe. Obrigada. Obrigada.